Na noite do dia 28, a Câmara de Taubaté realizou uma audiência pública para discutir a aplicação do Piso Salarial Nacional da Enfermagem aos profissionais do município. A iniciativa foi dos vereadores Rodson Lima Bob e Talita Cadeirante. O parlamentar conduziu os trabalhos e reforçou que este piso vai valorizar a profissão que mais trabalhou na pandemia. Para ele, estes profissionais foram verdadeiros heróis que não descansaram nem um minuto. O secretário adjunto de Saúde, César Munhoz, frisou a importância da aprovação da Lei Nacional de 2022, que instituiu o Piso Salarial da Enfermagem. Ele garantiu que Taubaté já paga cima do piso para os servidores concursados graças a uma lei complementar aprovada neste ano. Munhoz esclareceu que, embora a Lei Nacional tenha previsto aporte de recursos financeiros do governo federal aos municípios, o pagamento só seria viabilizado em 2023, já que dependeria de aprovação da Lei Orçamentária, além de haver no processo a necessidade de coletar dados dos profissionais do país inteiro junto ao Ministério da Saúde. A primeira coleta de dados foi em maio deste ano, quando a Prefeitura cadastrou todos os profissionais que atuam para o município. O sistema analisa cada caso para definir se o profissional está recebendo o valor do piso. Estes dados foram revisados em setembro e, no dia 16, foram liberados os resultados das análises. Agora, o pagamento do piso aos demais profissionais, funcionários das organizações sociais, deve ocorrer na primeira quinzena de outubro. O repasse financeiro para as organizações será feito à parte das parcelas mensais dos contratos e deverá ter prestação de contas separada. A audiência completa está disponível no canal youtube.com.br. www.tvc.taubaté.